olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim pessoal eu gostaria de apresentar para vocês essa orquídea que eu ganhei nem dois meses que eu ganhei essa muda ela estava muito desidratada nem eu coloquei ela nesse vasinho aqui amarrei ela aqui e pra minha surpresa olha só está florida gente nem imagina o perfume que se quitar exalando também gostaria de pedir para vocês curtir comentar compartilhar se não foi inscrito se inscreva para ajudar o meu canal e também que também outra porque de que eu ganhei essa aqui ganhei o ano passado né e agora vai dar flores gente eu não sei a cor né quando ela tiver florida eu vou mostrar para vocês amarrei ela nesse tronquinho essa aqui é cor de rosa é que eu ganhei ela nesse tronquinho já florida mas ela floriu três vezes só que agora não é época da floração dela e é isso gente que o tempo mostra para vocês hoje eu espero que vocês gostem e também quero falar para vocês que eu estou sem tempo para gravar vídeo a minha internet não tá muito boa e a gente faz o que pode né gente e isso fica todos com deus agradecido por tudo um grande abraço e até o próximo vídeo se assim deus permitir beijos e aí e aí Tchau.